TV Marques está em todas agora, eu estou aqui no setor 1 da Marquês de Sapucaí, no meio da arquibancada. Aqui já tem gente dormindo, já tem gente no celular sem querer saber de desfile, tem gente filmando, mas tem muita gente aqui, sambando que nem a minha amiga aqui. Deixa eu entrevistar ela aqui. E aí? Carnaval total? Carnaval total 2020, Rio de Janeiro. Maravilhoso, espiritualmente lindo demais. Sou mineira. Você mora onde? Amo. Mora onde? Minas Gerais, Lagoa Santa. Minha amiga, essa é do Rio de Janeiro. Minha filha. Amo. Primeira vez que a gente está passando aqui na Avenida. Maravilhoso. Maravilhoso. Espero que possamos vir todos os dias, até o fim. Iniciar e terminar pulando aqui na Avenida. Agora, você está com a camisa da Porto da Pedra, qual é a melhor escola? Qual é a melhor escola para você? Uma das melhores escolas, Porto da Pedra. Porto da Pedra. Porto da Pedra subindo. E vem cá, a chuva atrapalhou? Nada. A capa de chuva, sombrinha, nada atrapalha o carnaval aqui no Rio de Janeiro. Nada, nada. Nem chuva, nem truval, nem relógio, nada. Beleza, ótimo. Carnaval para você. Muito obrigada, muito obrigada. Rio de Janeiro. Amo. Gente, é mineiro, é do Belém do Pará, é paulista. Todo mundo se encontra aqui na Marquês de Itapucaí. Por quê? O Rio corre para a Marquês.